Fala galera, hoje vamos iniciar mais um vídeo da equipe SOMJORRY E é isso aí, hoje vamos fazer uma instalação passo a passo Como instalar o kit vidro elétrico Seja ele em qual carro for, vamos explicar a base de um vidro elétrico Sempre que vocês forem instalar, vocês sempre compram um kit específico do seu derivado do carro Cada carro tem seu kit específico, vale o parati etc, qualquer carro Compre o kit porque o kit vai vir pronto as máquinas sem precisar adaptar Então por exemplo, vamos instalar uma parati, já vem as máquinas prontas para este carro Vamos substituir as máquinas manuais Dentre eles já vem o kit com a central de vidro Já vem com o chicote pronto para passar nas portas E o seu derivado do botão para cada porta e etc Dentre eles, para fazer a instalação é muito simples Você vai ligar apenas estes fios Contém positivo, direto bateria Negativo, na lata ou na bateria constante tem que ser terra Pós-chave, que é o pós-ignição, virou a chave e já vai funcionar Interruptor para quem quiser ligar, que é um alívio de pressão Abriu a porta, ele baixa um pouco o vidro Fechou a porta, ele sobe novamente E dentre estes dois, subir e descida Para você ligar no seu alarme, subir e descer os vidros pelo alarme O kit que foi escolhido foi com um botão de Santana igual do GTI, GTS ou Santanas Vem com a capinha E os botões padrão Beleza? É isso aí, acompanha a gente no vídeo Se você gosta do conteúdo Se inscreve, curte, compartilha e tamo aí Obrigado, acompanha o vídeo Segundo passo É fazer a remoção dos plásticos E começar a retirar as máquinas para a instalação da máquina elétrica Após tirar o plástico Vocês vão fazer a identificação, independente de qual carro seja O suporte da máquina A fixação O primeiro passo sempre é desparafusar o vidro da máquina Então nesse caso vão ser estes dois parafusos Assim que tirou estes parafusos O ouvido vai erguer, ou fixa de alguma maneira Ou pede para alguém auxiliar E aí vocês fazem a remoção dos arrebites Nesse caso a gente já tirou Tirou os arrebites Aqui tem que fazer a remoção dos parafusos E aqui embaixo Logo aqui embaixo tem o parafuso que sustenta Tirou estes parafusos A máquina está solta Retira e faz a instalação da nova Terceiro passo agora é passar o chicote Que agora a máquina já está instalada Para ela funcionar E fazer a ligação de alimentação Após ter passado as fiações Tanto pela porta do motrice A porta do passageiro A gente vai para a ligação Chicote elétrico Sempre que vocês forem fazer a instalação Desligue a central Aqui já tem uma alarme postron instalada Vamos usar a base dessa instalação Pois já conferimos se está boa Fio vermelho positivo constante Fio amarelo um pós-chave Então Virou a chave Não vem energia Virou a chave vem energia Tem que ser constante Ou pós-chave Negativo nata Nesse caso já está aterrado Vamos usar essa fiação Negativo positivo e pós-chave Já tem que funcionar Então Vamos encaixar a central Vocês vão seguir a fiação Chicote Já vão encaixar no motor Encaixou no motor A máquina já vai funcionar Então agora que ela já está funcionando Fazer a fixação do vidro E aí Tinta ouviu Abre a chave Abre a chave E aí Abre a chave Pro Gateway Abre a chave Vamos lá, agora vamos para o quarto passo, o penúltimo Agora que já ligamos a base positiva, o pós-chave e o negativo Vamos ligar pelos acessórios Então os vidros já estão funcionando, subindo e descendo, ambos os dois Parte do acessório seria os fios cinza e preto Onde ele faz subida e descida Para descobrir essas funções, o lado, é simplesmente ligar no negativo Com a chave desligada Então encostou no negativo, vai subir ambos os vidros Encostou no negativo, vai descer ambos os vidros Então nesse caso com o alarme após o tron Subida de vidro é o verde com lista preta do alarme Descida de vidros é o fio cinza do alarme E mais legal que eles, é a função do interruptor de porta, que é o fio verde Ele é o fio que vai identificar quando a porta é aberta ou fechada Significa o que? Que é o alívio de pressão Então por exemplo, adicionamos o alarme, subiram os vidros Sem que abrir a porta, um dos vidros vai abaixar, fechou, subiu Abriu novamente, ele baixa um de cada vez Fechou a porta, ele fecha os vidros Então você não precisa bater com tanta força as portas Agora vamos para o passo de fazer a adaptação do forro para colocar o botão Antes disso a gente faz um moldezinho de papelão Assim que ele encaixa, a gente usa de molde para fazer o recorte Para colocar o botão E usamos a tico-tico E aí Fica 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 A CIDADE NO BRASIL E é isso aí, encerramos o vídeo da Paraty, o vídeo já está instalado E para quem gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha E acompanhe o projeto do Voyage, tiramos do carburador, agora vai ser injetado E depois, estou enviando as forgadas Valeu, abraço, curte aí, segue a gente no canal E aí